Air Selfie, Air Neo, essa aqui está um drone selfie, nós vamos unbox essa aqui, essa aqui é o primeiro produto de Bullchance que nós vamos unbox. Então, olha quando nós forjará-lo aqui, nós vamos, 1, nós temos o negócio, ok, está abrindo aqui, ok, nós vamos lá, vamos abrir aqui, e nós temos o drone de E.K. Nós estamos abrindo aqui, então aqui nós estamos dentro, nós estamos um drone para depois de um plano, e com sua instrução, sua cabela, todos os costumam que normal este mestre para portar aqui, e aqui nós temos um par de propeller também, de maneira que se um de nós falta algo, eu vou poder adaptar e cambiar essa aqui. Agora para nós vai conectar essa aqui para trás, o que nós temos aqui? Nós temos que conhecer o drone para mim, o drone tem quatro propeller, e propeller na cada um, e aqui nós temos aqui, o drone tem quatro propeller, e câmera, e câmera, e câmera de dez dois megapixels, que é segura HD na 1080p, parte para trás para mim, é que nós temos o charger, e que nós temos o primeiro power, é o sender, e é uma câmera, que é mista por bula disso mesmo, então a ideia da etapa é por trackball, o que vamos agora? Como nós temos essa aqui? Vamos nós vamos instalar junto, então vamos mostrar agora, como é essa aqui também. Uhum, essa vez está Calibrate, nós vamos suprimir Done, então nós vamos acabar com, e não vamos ainda vai subir. E aí Tchau, tchau.